Se você quiser manifestar qualquer coisa em sua vida, preste atenção nesse ensinamento de Bob Proctor, onde ele ensina como você pode construir a vida dos seus sonhos, conquistando até mesmo os objetivos que parecem mais improváveis. Com certeza, sua mente vai expandir e você vai ter resultados incríveis. Tudo é criado duas vezes, primeiro na mente e depois na realidade. Você tem uma ferramenta extremamente poderosa à sua disposição, à sua imaginação. Por isso hoje você vai começar a criar sua própria realidade com o poder da sua imaginação. Tudo que a sua mente for capaz de conceber e acreditar, a sua mente pode realizar. O que você vê na sua mente é o que você tem no mundo físico. Eu preciso que você tenha algo bem claro em sua mente. Entenda que existe um poder criativo, o poder criativo autêntico que está fluindo para a sua consciência, ele não tem forma estabelecida. Apenas você é quem pode dar forma a ele. Você pode visualizar exatamente o que você quer, não importa se você tem os recursos para isso, não importa se você tem o dinheiro ou pessoas para ajudá-lo. Você tem a capacidade divina de construir a imagem exata do que deseja em sua consciência. Se somos capazes de ver a nós mesmos fazendo, sendo ou tendo algo na tela da nossa mente, então somos capazes de fazer, ser e ter no plano físico. Você precisa entender que se você deseja ser rico, não é suficiente que você tenha um desejo genérico para se tornar rico. Para que você realmente possa desfrutar disso, você precisa detalhar o que você quer. Todo mundo tem o desejo de enriquecer, mas não basta você ter vontade, você precisa especificar esse desejo. Por exemplo, se você fosse enviar uma mensagem para um amigo, você não pegaria as palavras aleatoriamente no dicionário, você enviaria uma frase coerente com palavras que poderiam expressar exatamente a mensagem que você quer que ele receba. Da mesma forma, tem que ser com o que você deseja. Especifique cada detalhe e em seguida preencha a sua mente com a imagem disso que você quer. Você tem que ver em sua mente consciente, você nunca pode ficar rico ou colocar o poder criativo em ação enviando desejos vagos e sem uma forma definida. Veja exatamente o que você quer e crie uma imagem mental clara para isso. Exatamente do jeito que você deseja que seja quando se materializar, você tem que preencher sua consciência com isso que deseje deixar se envolver emocionalmente. Vai acontecer coisas na sua vida que não estarão em harmonia com esta bela imagem. Haverá pessoas entrando em sua vida que darão sugestões negativas. Você vai ler jornais, vai assistir as notícias da televisão e vai ouvir coisas que estão em oposição direta à sua imagem. Rejeite essas coisas. Lembre-se de que na mente consciente temos a capacidade de aceitar ou rejeitar tudo o que recebemos. Então rejeite tudo o que não está em harmonia com o que você deseja. Você pode ter qualquer coisa que quiser. Essa é a parte incrível de sermos o ser humano criativo que somos. Use o tempo de lazer contemplando a imagem do que você realmente quer. Mantenha a sua consciência nessa imagem mental. Então tome atitude mental de posse em relação a tudo nessa imagem. Tome posse disso em sua mente com plena fé de que realmente é seu. Esse ditado é verdadeiro. O que você vê é o que você tem. Portanto, sempre olhe para o futuro brilhante que se encontra à frente de onde você está atualmente localizado. Ouse imaginar, ouse visualizar, ouse criar imagens na sua mente do que você realmente quer. Lembre-se de uma coisa importante. Gratidão é fé em ação. Então tome posse disso em sua mente. É seu. E seja grato por isso ter entrado em sua vida. Não seja grato apenas pelo que você já tem. Seja grato pelo que está por vir como se já fosse a sua realidade. Comece esse processo de gratidão com algumas simples frases de afirmações. Diga Eu sou tão feliz e grato que o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes em uma base contínua. Eu sou tão feliz e grato agora que os negócios estão fluindo para mim de maneira abundante em todos os lugares em todos os dias. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Sou grato pela oportunidade de viver neste mundo incrível. Agradeço todas as oportunidades de fazer algo de bom e ajudar os outros. A cada dia tenho mais a agradecer. Agradeço por todas as minhas relações serem harmoniosas. Agradeço por ser amado. Agradeço por existir amor na minha vida. Aguardo com gratidão a chegada de um novo dia. Agradeço que meus sonhos do passado me trouxeram para a realidade de hoje. Sou grato pelo dinheiro que tenho. Sou grato pelo dinheiro que recebo. Sou grato pelos bens materiais que possuo. Agradeço as experiências positivas. Sou grato pelas oportunidades que a vida me dá. Agradeço por tudo de bom que já tive. Agradeço a concretização dos meus objetivos. Agradeço tudo de bom que me acontece. Agradeço por todas as oportunidades que surgem em minha vida. Sou grato pelas coisas boas que encontro no meu caminho. Agradeço por tudo de bom que ainda está por vir. Seja sempre grato. Não vacile por um instante na fé de que isso é real. Agora entenda. Você não precisa se apressar. Isso não vai se manifestar quando você quiser. Mas tenha certeza que isso vai acontecer. A energia está sempre tomando alguma forma no universo. E isso está tomando forma em sua vida. A imagem do qual estamos falando, o bem com o qual você está preenchendo sua consciência, tem um período de incubação que deve ocorrer antes que essa bela imagem se materialize em sua vida. Entenda isso. Tudo é no tempo de Deus e não no seu tempo. É muito importante que você revise esse vídeo e reveja-o constantemente. Apenas através do poder da repetição, você vai conseguir fixar essa ideia em sua mente para que consiga ter resultados extraordinários. Faça essas afirmações todos os dias em sua vida. Manifeste essas afirmações aqui no comentário abaixo do vídeo. Afirme aqui abaixo e seja uma pessoa próspera. Se quiser saber mais sobre a lei da atração, abaixo desse vídeo tem o nosso Manual da Lei da Atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor. Acesse o site na descrição.